Diretamente da Granja Fernandes, diretamente da Granja Fernandes. Olá amiga dona de casa, tudo bem? Atenção em, o carro do ovo passando aqui na sua rua. É isso mesmo, o carro do ovo passando na sua rua. Ovos graúdos selecionados diretamente da Granja Fernandes. Diretamente da Granja Fernandes. Olá amiga dona de casa, tudo bem? Atenção, o carro do ovo passando aqui na sua rua. É isso mesmo, o carro do ovo passando na sua rua. Os carros selecionados diretamente da Granja Fernandes. Diretamente da Granja Fernandes. Uma amiga dona de casa, tudo bem? Atenção em, o carro do ovo passando aqui na sua rua. É isso mesmo, o carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. O carro do ovo passando aqui na sua rua. Vamos lá. 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 Vamos lá.